Sempre gostaria de criança, eu comprava gibi e tal, de criança comprava gibi e tal, e a gente fazia alguma historinha, alguma coisinha. Meu irmão desenhava mais do que eu, e eu ficava sempre segurado, ou depois não, mas ele abandonou porque o desenho você tem que gostar, se você não gosta você desiste, você larga a mão. Trabalhei na TV Cultura, fui desenvolvendo, fui para a Editora Abril, desenvolveu mais, ali para DPZ, ganho publicidade, então esse veio mais um, veio me deixar mais apurado para poder falar em desenho. Toda vida eu tive a ideia de fazer alguma coisa de sobre registro, a história e tal. Tem o Noziel Pedroso aqui, que ele fez a história de mito, lendas, mito de registro. Peguei o livro dele, tirei bastante coisa do livro dele, junto com a pesquisa e fiz a primeira parte. duas crianças, um japonês e um brasileirinho, e que eles vão contando a história de registro, contando a história da colonização, como é que era aqui antes da colônia, a região, como é que era antes da colônia, e eu vou chegar depois da colônia, a transformação depois. Ainda estou fazendo alguma coisa para chegar nos dias atuais.